Final de semana chegou e eu, o caçador de ofertas aqui do YouTube, já encontrei todos esses produtos das Casas Bahia, pessoal, na loja, no site e no aplicativo. Se você tá procurando preço de fogão, micro-ondas, geladeira, panela, cafeteira, armário de cozinha e muito mais, então vai encontrar promoção agora nesse vídeo. Vamos lá! Pra começar, gente, olha que linda e perfeita ficou essa cozinha compacta Lívia, com 11 portas e duas gavetas, tem um nicho ali pra micro-ondas, os puxadores ficaram muito delicados, ela tá linda, tem outras cores, a gente já vai ver, veja que lá em cima no armário suspenso, tem detalhes em vidro nas portas. Pessoal, muito legal por dentro, bastante espaço, tá saindo por R$ 1.099, pode pagar até 10 vezes de R$ 109,90 e aí você pode ver toda na cor branca, gente, muito linda também, tá vendo? E pra quem preferir, também tem ela aqui toda na cor de grafite, uma mais linda que a outra, custando todas o mesmo valor, pessoal. E daqui a pouco a gente também vai conferir esse armário todo de aço, ainda aqui no vídeo, bem legal. Olha que perfeito também ficou esse buffet aparador Ecos, gente, são três portas e nichos ali na parte de cima. Olha o detalhe dos pés, pessoal, todo no estilo retrô, muito, muito lindo mesmo. Por R$ 392,00, pode pagar em até 6 vezes, de R$ 65,33. Conjunto especial da Mondial, pessoal, especial igual o seu like aqui no vídeo, isso mesmo. Não esquece de curtir aqui o vídeo, tá bom? E também se inscreve no canal, pois você já sabe que aqui tem vídeo todo dia com pesquisas de preços e descontos. Então curte o vídeo e já se inscreve. E bom, gente, é o conjunto especial mesmo, porque ele vai com três itens. É o espremedor premium, mais a batedeira prática, mais um liquidificador turbo, pessoal. As três peças saindo por R$ 259,90, um bom valor, pode pagar em até 6 vezes. De R$ 43,00 e R$ 31,00 estão lindos aí, todos na cor vermelha. Pessoal, ótima opção de guarda-roupa, tamanho solteiro, mas ele também pode ser até utilizado por um casal. Ele tem bom espaço interno, com seis portas e três gavetas, várias prateleiras, ali o cabideiro, tá lindo, lindo, todo na cor branca. Por R$ 799,00, pode pagar em até 8 vezes, de R$ 99,88. Olha que legal ficou essa cômoda palo móveis, pessoal, porque além dela estar muito bonita, ficou perfeita nesse estilo de cores, ela já vai ali com a espelheira, tá vendo? Vai com o espelho, que acaba sendo uma penteadeira. Além disso, tem também em outras cores, todo na versão branca e todo na versão castanho, muito linda. Por R$ 299,00 e até três vezes, de R$ 99,67. Perfeito esse conjunto de panelas da Tramontina, pessoal, é a linha Bergamo, com sete peças na cor azul. Gente, que lindo ficou tudo aí na cor azul, né? As panelas com tampo de vidro são as sete peças por R$ 359,90, todas são antiaderentes, pode pagar em até seis vezes, de R$ 59,98. E daqui a pouco a gente vai conferir também esse lindo conjunto de xícaras para café com seis peças. Armário aéreo, gente, da Bartir, uma excelente marca, são três portas e três prateleiras, tem ali um nicho para você colocar os temperos, muito legal, um bom espaço interno, por R$ 279,00, pode pagar em até três vezes, de R$ 93,00. Esse é um dos produtos mais pedidos nos comentários, geladeira, pessoal. E comenta aí também quais produtos vocês querem que eu pesquise, uma hora eu vou encontrar em oferta e vou trazer aqui nos vídeos, pode comentar quantos quiser. Esse é o modelo da Electrolux, com 260 litros de capacidade, por R$ 2.099,99 à vista, ou parcelando sai por R$ 2.333,30. E daqui a pouco tem esse fogão da Itatiaia de quatro bocas aqui no vídeo. Ficou muito legal, bem aconchegante, né? Esse sofá milha de dois e três lugares, todo em tecido suede. Pede, gente, as duas peças por R$ 549,99 em até cinco vezes, de R$ 110,00. Para quem preferir, tem esse outro conjunto também, um pouco mais sofisticado, bem mais bonito, inclusive, também de dois e três lugares. Com espuma D28, ele está saindo por R$ 849,99, as duas peças, podendo pagar em até oito vezes, de R$ 106,25. Daqui a pouco, ainda que no vídeo, nós vamos ver esse lindo e perfeito sofá cama de dois lugares. Ficou lindo aí, todo na cor salmão. Gente, para quem estava pedindo por jogo de cama, muita gente também pede por jogo de cama nos comentários. Tem esse excelente kit edredom, tamanho Casal Queen, pessoal. São seis peças. Que vai aí esse edredom da parte de cima, que ele é dupla face, tá? Veja que tem um lado todo em branco e outro lado todo na cor rosa. Tem também um lençol com elástico, duas portas travesseiros e duas fronhas, por R$ 159,25, podendo pagar em até quatro vezes, de R$ 39,81. Ficou lindo aí o conjunto. Encontrei, gente, esse lindo forno elétrico da Filco. Ele ficou muito lindo ali com os botões arredondados, todo no estilo inox, tá vendo? Pessoal, muito legal, 46 litros de espaço. Por R$ 399,90, pode pagar em até oito vezes, de R$ 49,98. Olha o requinte, gente, dessa estante Denver para TV de até 55 polegadas. Tem duas portas ali na parte de baixo, várias prateleiras. Ficou muito linda realmente, por R$ 312,28 para quem paga a vista, ou para quem quiser parcelar, ele sai por R$ 416,37. Ficou perfeita. Daqui a pouco a gente vai ver esse lindíssimo rack para TV de até 75 polegadas. Para quem buscou muito por fogão, gente, encontrei essa oferta de fogão Itatiaia, de quatro bocas, com mesa de inox e acendimento manual. Todo lindo aí na cor branca, por R$ 616,55 para quem paga a vista. Para quem quiser pagar parcelado, ele está saindo por R$ 649,00, podendo ser em até três de R$ 216,33. Olha que legal esse armário multiuso, pessoal. É muito útil para a gente colocar lá na lavanderia. Ele vai com uma porta, tem ali porta-vassouras, cabe bastante coisa, perfeito para a gente deixar tudo organizado, né? Olha só quantas prateleiras. Muito lindo todo na cor branca, por R$ 285,32. Pode pagar em até quatro vezes. De R$ 71,33. Aqui está esse lindíssimo conjunto de xícaras para café Oxford. Pessoal, são essas seis peças. Olha que detalhe lindo aí dos pires, todo no estilo de renda. Gente, se você conhece alguém que gosta também desse estilo de vídeo, com pesquisa de preços, dicas de produtos muito legais, então compartilha o nosso canal com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai adorar conhecer aqui nossos vídeos. Esse conjunto com essas seis peças está saindo por R$ 65,90. E daqui a pouco a gente também vai ver esse jogo de pratos egípcios, com seis peças, pessoal, está por um bom valor. Olha que charme ficou esse kit de duas poltronas luxo decorativas, pessoal, e vai com puff, todo em tecido suede na cor bege. Olha o encosto ali das poltronas, como está trabalhado ali em três faixas. Gente, com os pés em estilo retrô, por R$ 498,90, pode pagar em até cinco vezes. De R$ 99,78, vai decorar e deixar muito linda qualquer sala e qualquer ambiente onde for colocadas. Mais um guarda-roupa, pessoal. E ficou muito bonito aí todo nesse estilo castanho, né? Ele é duas portas de correr, tem duas gavetas, um excelente espaço interno com várias prateleiras, dois cabideiros, por R$ 556,52 à vista, parcelando eles aí por R$ 790,99. Agora, olha só, gente, que lindo ficou toda essa estampa desse cobertor casal, toda a microfibra na cor bege. Pessoal, ficou perfeito aí esse estilo de flores. Por R$ 99,90, pode pagar em até quatro vezes, de R$ 25,00. Daqui a pouco tem mais jogo de cama ainda aqui no vídeo. E olha só, tem muito mais produtos ótimos até o final do vídeo. Então, fica aí pra gente conferir tudo junto. Muito buscado também nos comentários. Deixe aí nos comentários quais produtos vocês querem que eu pesquise. Esse micro-ondas tá lindo, gente, todo espelhado, da Panasonic, 21 litros de capacidade. Pessoal, por R$ 589, pode pagar em até quatro vezes, de R$ 147,25. Perfeito esse conjunto sala de jantar Carraro, que vai essa mesa, com as quatro cadeiras. As cadeiras acolchoadas e a estrutura é toda em aço. Gente, o encosto da cadeira, combinando com o tampo da mesa, ficou muito charmoso e é perfeito pra quem tem um ambiente menor, né? A vista por R$ 640,75. Se quiser parcelar, sai por R$ 771,99. Aqui está, pessoal, essa peça lindíssima, que é esse armário de cozinha de aço da Tela Sul, que vai ali com as portas de vidro na parte de cima, três gavetas. Perfeito pra quem pediu aí nos comentários por esse item. Gente, tem também ali o balcão, onde você pode colocar micro-ondas, cafeteira. Pessoal, por R$ 791,75, pra quem pagar a vista. Se quiser parcelar, sai por R$ 1.189, mas ficou realmente linda todo aí no estilo branco. Cabeceira perfeita, pessoal. São várias cores, a gente já vai ver. E ela é perfeita porque ela já vai ali com a mesinha de cabeceira, tá vendo? Que tem uma gaveta, você não precisa comprar a mesinha depois, porque já está tudo aí acoplado em uma peça única. Uma cor mais linda do que a outra. É tamanho solteiro, tá? Por R$ 189, pode pagar em até quatro vezes, de R$ 47,25. Oferta dessa Smart TV 43 polegadas, Full HD dá sempre, pessoal. Tem acesso à internet, Wi-Fi, HDMI e USB pra você colocar o seu pendrive e escutar suas músicas. Por R$ 1.699, pode pagar em até dez vezes, de R$ 169,90. Excelente a opção de cama box tamanho solteiro, pessoal. O colchão é de espuma D33, gente, ou seja, muito bom, né? A vista por R$ 469, parcelando sai por R$ 699, podendo ser em até sete vezes, de R$ 87,01. Olha só, pessoal, que lindo ficou esse modelo da Oster, né? É o aspirador de pó vertical dois em um. Ele é muito compacto, você pode guardar ali em pezinho mesmo. Em qualquer lugar ele não vai ocupar espaço e ficou bem bonito mesmo esse modelo. Por R$ 159,99, pode pagar em até quatro vezes, de R$ 39,99. Aqui está esse perfeito rack EDN Legacy. Gente, suporta TV de até 75 polegadas, ou seja, aguenta bastante peso. Olha que perfeito ficou ali os detalhes, todo no estilo ripado das portas. As portas também no estilo muito legal aí na pintura off-right. Tem ali prateleiras no meio. Pessoal, por R$ 519,00, pode pagar em até oito vezes, de R$ 54,87. Sofá muito grande, perfeito, de quatro lugares, pessoal. Não são dois nem três, são quatro lugares. O encosto vai para frente e vai para trás, e o assento também, porque ele é retrátil e reclinável. Tem tecido suede, 2,20 metros de largura e muito lindo. Pessoal, tem várias outras cores, vocês vão ver aí. Por R$ 1.449, pode pagar em até dez vezes. De R$ 144,90, que lindo ficou esse azul marinho. E também tem aí todo no estilo caputino. Um mais lindo que o outro, dá vontade de sentar e não sair mais. Tão confortável que deve ser. Jogo de pratos egípcios, pessoal. Olha que lindo que ficou, né? Eles são todos transparentes, tá? São as seis peças por R$ 56,56. Mais uma cozinha completa. Essa aqui também da marca Bartira, que faz móveis lindos, pessoal. Ela também está perfeita ali com armário aéreo em portas de vidro. São nove portas, três gavetas, nicho para micro-ondas. Tem também essas outras cores. Olha só esse branco com castanho. Muito linda, por R$ 799, você vê aí todo em branco com as portas ali em preto. Pode pagar esse valor em até oito vezes, de R$ 99,88. Agora imagina no seu banheiro esse conjunto perfeito, pessoal. Que vai o gabinete suspenso, que tem uma porta e dois nichos. Vai também ali com o espelho. Muito lindo, todo no estilo champanhe. Gente, que lindo que ficou, né? Perfeito realmente por R$ 259,90, podendo ser em até cinco vezes, de R$ 51,98. Mais uma oferta ótima de cama. Essa aqui, dessa vez, é tamanho casal. É a cama box conjugada com pillow-in e molas boné, pessoal. Muito perfeita por R$ 799,90. Pode pagar em até dez vezes, de R$ 79,99. Esse estilo todo vermelho dessa cafeteira elétrica da Mondial ficou perfeito, pessoal. É a hora do nosso cafezinho e essa aqui tá por um bom valor. Ela prepara dezoito xícaras. Tem estilo inox por R$ 115,99 e até duas vezes, de R$ 58,00. Gente, agora olha que charmoso ficou esse sofá-cama de dois lugares. Pessoal, ele vai com baú e se transforma todo aí numa cama, todo em tecido veludo. Pessoal, aparentemente muito lindo e bem confortável. Veja aí, olha só o baú, né? Vai aí com as duas almofadinhas e aí você pode ver ele todo transformado em cama, pessoal. Perfeito, bem útil, né? Por R$ 699,00, pode pagar em até oito vezes, de R$ 87,00 e R$ 37,00. Agora, gente, olha só que lindas ficaram essas cores bem vivas, né? Dessa estampa maravilhosa, desse kit edredon tamanho King, pessoal. Muito grande. Ele é dupla face também. Um lado aí é todo nessa estampa e o outro lado todo na cor rosa. São três peças, que é justamente esse belíssimo edredon e as duas fronhas. Pessoal, por R$ 199,90, tá perfeito. Pode pagar em até seis vezes, de R$ 33,00 e R$ 31,00. Foi tanto produto nesse vídeo, pessoal, e você já pode clicar em mais um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para continuar conferindo achados e promoções. Espero vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal, e tchau!